Nossa, se liga, velho. Style, hein, mano? Barbão, hein? Mano, que saudade de ir na barbearia, cara. Ó que top, mandão. Algum degradezinho, mano. Tô sem corte faz tempo. Caraca, mano. Se vocês ainda não foram em uma barbearia, vão, mano. Que a experiência é sensacional, cara. Mas quando é assim, ó. Style, cara. Bem classicona, tá ligado? Tô precisando, hein? Dá um talento também na barba. Não vai fazer não, né, irmão? Vai deixar assim mesmo de boa. Aí, ó. Barbeira é estilosão também, mano. Isso é louco. Mandando aquele corte. Top demais, velho. Nossa, o bigodeira. Só o óleo, né, mano? Eu prefiro passar o óleo na mão e espalhar. Não direto na barba, assim. Mas você tá falando que tá da hora? Tá da hora. Experiência de cada um. Dá pra pintar um cabelo. Cara, isso é louco, mano. Logo um vogue. Nossa, isso é degradê, parceiro. Top.